Salve amantes da natureza! Salve galera! Galerinha nós estamos aqui em Ribeiro Branco na chácara do canal Os Trem da Roça Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra você e pra sua família Galera, nós vamos experimentar uma coisa aqui que nós nunca experimentamos Pamonha de sal Salgada! Com queijo Vai pimenta Bem temperadinha A gente nunca provou assim É típico de Goiás Típico de Goiás E a gente vai provar aqui pra vocês e dizer o que a gente achou Ela vai soltando, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês o Bilbo aqui Olha o Bilbo O Bilbo gosta que eu jogo pra ele Pega lá Bilbo Ele de atrás Da aqui, deixa eu jogar pra você de novo Da aqui Ele não quer dar não Ah tá, ele cansa de pôr o negócio ali pra ninguém Pra não pegar na mão Vou jogar lá do outro lado É isso aí, vamos lá Não, vamos experimentar aquela, essa salgada também Vamos ver Vamos provar gente Vamos experimentar Uma pamonha Tem pimenta E tem queijo Forte essa pimenta Que eu soube né Vamos experimentar pra nós ver Primeiro Eliseu vai provar Deixa eu dividir aqui, peraí Vamos ver Não é Mais pro gosto de quarenta De quarenta com queijo Quarenta com queijo Tipo esse sabor que eu sento assim Né Exatamente É diferente É diferente porque tá bem temperadinho né É, deixa eu experimentar só a coisa que sem o queijo Tem temperos Dá pra sentir E Não consegui identificar Doceinho de boa Sossegado Mas lógico que não vai Ser igual a minha preferida que é doce Doce pra mim é melhor Com coco claro É gosto Mas é gostosa Mas é gostosa É como se você estivesse comendo mesmo Um Um quarenta Um cuscuz Um molhadinho Sim Hum Vou fazer Pra vocês que já comeram aí Cuscuz com caldo de frango em cima Não tem? Hum É isso daí Isso amor É isso daí Cuscuz com caldo de frango Eu tava tentando identificar esse gostinho É esse gostinho aí É frango Exatamente E parece que tem frango Mas não tem frango não É verdade É só o milho Mas dá a sensação que você tem comendo cuscuz com caldo de frango Acho que é por ele ser temperado Não sei se ele tem algum caldo de galinha Eu não sei É pode ser Eu não sei que eu não perguntei o tempero pra dona Bete Mas tão de parabéns viu Parabéns É isso aí galera E o Bilbo continua aqui ó Querendo que eu jogue Eu joguei pra ele Ele já fica na expectativa De novo o Bilbo Olha lá Ó O Bilbo vai lá e pega E bota de novo E traz pra nós Olha lá Olha ele aí ó Ô Bilbo Aí ó Quer que jogue de novo Ele não cansa não O Bilbo é incansável pra isso né Bilbo Eu tô aqui só comendo Bom galera Tá aprovado pela gente É isso aí O sabor que eu posso dizer pra você aí é esse sabor É cuscuz com caldo de frango De frango Você faz aquela carne Aquele frango com bastante caldo Você pega o cuscuz e põe É o mesmo sabor galera É o mesmo sabor É isso mesmo exatamente Mas tá aprovado 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 Vamos comer mais que tem bastante E depois nós vamos comer a doce também Vamos comer a doce que também já tá cozinhando Aí a gente se acaba Ah eu me acabo na doce É isso aí galera Feliz Natal pra todos Feliz Natal Feliz Ano Novo Deus abençoe A gente vai fazer vídeo também Sim Deus abençoe a todos vocês que estão aí no canal Acompanhando a gente esse ano todo Sim verdade Obrigada aí Valeu gente Tchau Tamo junto